O mar, na procura da areia Nem mais, quando a lua clareia O mar, de ondas brancas traiçoeiras Nem mais, é o mar Que balança traineira E eu, na murada do vento Já sei É chegado o momento Então Teus cabelos Beijando Sou o mar Vem te ver Lavegando Lavegando Que balança traineira Eu, na murada do vento Já sei É chegado o momento Então Seus cabelos Beijando Sou o mar Vem te ver Lavegando 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 Queina Lavegando Queira